bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 2 de janeiro de 2023 primeiro viés de mercado do ano já começamos abrindo aí com uma forte queda de 1 e 23 no índice com alvo aqui em 108 786 já até coloquei uma venda bom vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho dos mercados internacionais mas antes não esqueçam de me seguir neste canal que vos fala vamos lá é eu não li muito hoje de manhã não nem deu tempo de ler muita coisa mas é as várias as variáveis é que estão dando aí o esse nosso esses nossos índices da bolsa das bolsas internacionais são quase as mesmas né sempre em relação a a recessão se vai entrar em recessão não se aí os aumentos das taxas de juros vão seguir na mesma pegada e aí eu acredito que ao menor sinal de recessão aí as bolsas voltam a subir porque vão prospectar no futuro né uma redução de taxa de juros ou até o a o stop aí das taxas de juros né a gente vê aqui que a europa tá subindo forte hoje estados unidos não tá caindo é o rei sem fechado eu 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 acho que tá tendo feriado na china se não me engano porque o minério de ferro ele não atualizou ele continua 2 e 80 até a hora que eu vi de manhã não sei se aquel 280 não atualizou ainda então a gente deve ter aí por enquanto os mercados fechados lá na china vamos ver na volta como é que vai ser a volta do minério dólar caindo um pouco traga subindo forte um por cento dólar deveria atacar deveria estar subindo junto brand subindo forte também 1 e 28 foi lá para 84 novamente é e o bitcoin também subindo forte tá vamos dar uma olhada aqui nos gráficos rapidinho a gente não tem essa pegada de queda ainda do do s&p e as médias deram uma é o lison horizontalizado aqui né tão meu é horizontais bom então mais um viés mais ainda continua sendo de queda saquendo de alta ou saquendo aqui é do dia 29 não atualizou ué deixa eu ver aqui ó tá agora atualizei dia 30 e vai mais estranho não tá atualizando aqui ó e tá aberto o do bop chover tudo o s&p ah não é assim que tá fechado e agora que eu tô vendo estranho não deve ser feriado lá lá fora ainda né mas o branc está aberto aqui ó e a europa também beleza bem está aberto fazendo aí e essa alta é começa a fazer topos e fundos ascendentes no gráfico diário precisam passar dessa retração aqui que ela funciona como suporte aí e depois tem 72 aqui na altura dos 88 88 dólares depois tem aqui 90 dólares aí por último 92 tá então por enquanto assim eu não tivesse que entrar né no um trade aqui no frente eu não entraria agora não a a gente tá tendo aqui uma construção né de alta fazendo topos e fundos tem esse pivôzão aqui para romper mas de tá virando para cima então temos os sinais aqui que o petróleo quer subir né e tá e tá indo rompendo pouco a pouco aqui mas a gente só tomou a decisão depois do pagamento de alguns pedágios né por enquanto não é a hora mas a gente tá vendo um movimento importante de alta aqui do petróleo o bitcoin segue aí nessa consolidação eterna né mas é tem aqui um vizinho de alta vez e não tá tá bastante viagem alta agora mas de tá cruzando para cima apontando para cima a gente deve ter aí algum algum pelo menos romper aqui na saída esses 116 que não consegue sair de jeito nenhum né você sai daqui ó 17 102 e 17 803 seria um rompimento melhor né aí eu até entraria aqui fazia mais uma mais uma leva de bitcoin tá bom cerramos por aqui vamos dar uma olhada nos papéis brasileiros o índice futuro aí em queda né com alvo aqui em 108 eu posso também botar aqui uma compra né é uma compra uma venda na verdade vou botar aqui meu a venda mercado foi ó tá certinho tá certinho tá vendo o alvo aqui na na 305 top aqui 150 vou deixar e o outro trade tá rolando aqui no no meta 3d assim bom então eu tô com dois contratos vamos lá vamos olhar aqui o ibov o ibov fez um movimento importante no gráfico de 60 minutos abertura hoje vai ser mais que importante é porque se abrir abaixo dos 109 734 ou melhor 109 378 vai vir buscar essa região aqui dos 108 e aí eu espero que ao longo do dia né mercado vai assimilando aí as declarações os dois novos representantes da república né e vai digerindo aí que que é bom que que é ruim sim que eu já ali não é muito bom tá que eu já vi de declaração aí de discurso é eu não sei se vão conseguir seguir com isso aí porque é realmente a repercussão é muito ruim bom tá então vamos ver a abertura do ibov hoje lembrando que no diário a gente tava aqui a próximo ó isso aqui é antigo isso aqui eu falei que a gente teria que romper esse 111 878 para que o ibov tivesse aí uma melhor é estrutura de alta por enquanto ainda não tá dentro única coisa que ele fez foi romper o canal de alta de baixa né foi romper esse canal de baixo mas tem esse pivôzão para fazer aqui em 112 7 760 e ainda depois romper essa resistência aqui que tá mega forte tá então assim bota isso na cabeça esqueçam as notícias e coloque uma coisa na cabeça só o ibovespa ele só vai ficar bom para compra acima de 117 mil tá enquanto isso vai ser ruído vai ser volatilidade vai ficar subindo descendo nessa região aqui essa região entre 116 e 100 mil tá então a gente vai ficar rodando aí aqui é entre 16 mil pontos tá entre a mínima né entre essa linha vermelha e essa linha verde tá é no método ficou a gente tá aqui em consolidação ainda porque a gente tá entre mim mas e entre linhas verdes e vermelho tá é petro petro deve abrir hoje em queda acredito é devido primeiro que a gente tem aqui é rock 17 rock 34 virado para baixo tá fechamos as últimas que endos de 60 minutos para baixo então petro deve vir buscar 23 77 tá no curto prazo é é seg também não ela tá com 17 aqui abaixo talvez ela não caia muito mas mesmo assim por conservadorismo é eu acredito que ela cai aqui primeiro no aqui nos 38 02 mais ou menos aqui para depois tentar voltar a subir se não ela vai vir para cá direto vai vir aqui para 37 Prio Prio tá fazendo bonito né fazendo topos e fundos é deixou aqui um sinalzinho de queda pode fazer esse pullbackzinho aqui para depois vir aqui e romper aí a gente só vai entrar em Prio acima de 37,74 lembrando que toda vez que eu faço uma entrada eu sempre vou dar uma olhada no gráfico do diário né se eu não tenho alguma resistência ela não tem a única resistência que eu tenho é de topo anterior 39,05 nessas condições aqui eu acredito que vai passar por ali direto entendeu então não considero aquele topo ali um topo importante então 37 de 37 para 39 já vai dar um trade que é o topo que aquele topo do diário que eu falei então Prio vai dar entrada de novo tá vale vale tá tá bem volátil papel nota que aqui fez um topo né fez um topinho aqui e fez um topo aqui descendente certo vai testar agora esse suporte aqui vamos ver se hoje ela vai tentar fazer é uma alta porque se ela perder esse suporte aqui ela volta para aqui mais ou menos 87 e 29 tá vamos ver o diário só porque o o 60 minutos tá bem ruimzinho ó o diário tá aqui ó na ponta da agulha para romper os 80 89 e 34 tá para vir aqui para 97 tô bem pesado aí na minha posição de vale na qual roques todos acima de zero só tá dando aqui um pouquinho de trabalho nessa região aqui ó tá mas vamos esperar é a gbr caiu bem né deu uma boa caída depois de ter dado uma alta forte na verdade agora deu uma tá consolidado aqui ó tá consolidado nessa região e é ainda com viés de baixo né não pode vir aqui para depois tentar voltar a subir tá por enquanto é o que tem para hoje se perder aqui também vem cá para 28 vamos ver se ela sobe aqui se ela subir rompendo 2966 vai ser ótimo tá CSN papel nos 60 minutos está muito bom fazendo topos e fundos ascendente mas mas precisa romper aqui o 1579 no diário para realmente 1579 aqui dá para fazer um trade curto mas arriscado é lembrando que aqui ele deve fazer deve fazer esse movimento aqui ainda tá depois vim depois começar a subir o Zimina está muito ruim mas está com muito suporte aqui ó tá com muito suporte eu até arriscaria uma compra aqui sabia a gente pode arriscar uma compra aqui se o Zimina abrir em alta porque tem muito suporte aqui aqui abrir uma compra aqui com algo aqui 780 pouco basta saber se a gente for entrar em opções né tem que ver se a compra esse esse movimento de 716 até 787 vai dar o valor que geralmente eu faço aqui para ganhar 100% do nas opções entendeu então e para e se for entrar em ações né também dá um bom 3 você bota um stop aqui embaixo mais ou menos em 690 690 690 690 para ganhar até 787 vamos supor que a conta a conta ali no 716 tá vamos supor que eu comprasse ali eu coloco 716 menos 690 vai dar 26 centavos tá e para cima eu tenho 787 menos 716 71 né 26 né que eu falei 26 mãe eu tô com a memória péssima 716 menos 690 isso 26 para ganhar 71 0,71 dividido por 26 eu tenho aí uma relação de quase 1 para 2,70 né para cada um real que eu boto para baixo de loss eu ganho 2,70 então é uma relação boa eu gosto de 3 né eu gosto de 1 para 3 então dá para entrar aqui também no papel com os top loss aqui em 6,90 tá se abrir em alta hoje se mim papel tá bom tá com suporte todos os rocks acima de zero tem uma queda temporária aqui tem uma perda de força aqui ó tá vendo aqui tá subindo e aqui tá caindo então tem que ficar ligado então tem que ficar ligado a gente não pode perder seu suporte aqui ó o suportezinho aqui não vem para cá vamos ver o diário aqui rapidinho tá vendo pode vir para 3,93 de novo pode fazer esse movimento aqui então vamos ficar ligado estou posicionado no papel já estou com 8% de lucro quero vender ele no 10% de lucro a BBDC cara olha só o BBDC tá fazendo esse movimento aqui ó deve vir para cá para 12,91 estou posicionado em 2 push de BBDC tá 60 minutos aqui 60 minutos tá melhorzinho tá com bastante suporte ainda então assim quando está com bastante suporte e perde a queda é grande então aqui o último suporte de BBDC é 14,20 tá perder 14,20 vai vir em uma porrada só para cá então quem quiser entrar em uma venda em uma put e não está como eu já estou né entraria depois da perda desse suporte aqui de 14,20 com alvo aqui em 12,91 tá Banco do Brasil também até que não está ruim está com bastante aqui tem só as grandes os grandes os 610,305 abaixo de zero a gente tem uma mini consolidação aqui né e é bastante resistência para cima e tem também bastante suporte vamos ver como o mercado vai interpretar aí a entrada da nova presidente do Banco do Brasil pelo que eu li ela gosta de expandir o crédito né vamos ver como é que vai ser essa expansão de crédito aí porque o que acontece é que os investidores têm medo de quando o governo usa os bancos estatais para fazer política monetária né e política monetária se faz com juros aumento de juros se faz com redução de gastos né do setor público e câmbio né as âncoras são as âncoras né é câmbio juros câmbio juros e é e o fiscal parte fiscal que é os gastos tá então vamos ver talvez é Banco do Brasil não esteja tão ruim quanto o Banco do Brasil o Banco do Brasil tá bom mas vamos ver como é que vai abrir hoje que a gente vai saber se o mercado gostou ou não já tá caindo ali um pouquinho YouTube YouTube tá com uma tendência aqui né tá com 10 de baixa ainda pode vir até 24 65 24 46 e depois tentar subir mas vamos ver vai ter que testar lá se ela se ela tá bem porém com bastante suporte com bastante resistência né 539 a resistência mais forte aqui de cielo e lá no diário é a gente precisa romper os seis e alguma coisa tá o JBS tá com viés de alta aqui para vir para cá fazer esse movimento não vejo por enquanto né vai ter que romper essa região aqui tá e aí na volta né aí ele vai vai ter essa resistência aqui vamos ver se vai mas sim JBS essa as empresas frigorífico tão assim bem é elas fazem um movimento de curto prazo de alta engana todo mundo pessoal entra na e depois ela começa a fazer um movimento de queda assim longo né não aqueles movimentos dois três dias não ficou uma semana subindo depois uma semana caindo aqui por enquanto a gente já tem a tendência de alta tá quando eu falo tendência de alta aqui gente topos e fundos ascendente tem aqui mimas inclinadas para cima tenho rox acima de zero mas isso não impede que um dia eu tenho uma quenda negativa tá Marfrig Marfrig também fazendo um movimento aí é que para mim ainda não é setup de compra mas tá subindo né tem bastante resistência aqui até 10 e 17 o bicho também muita resistência na região ali do 1370 ó ó 362 também não vejo ó pode até cair hoje não vejo aqui muita porrada para cima não Magazine Luiza eu tô em put de Magazine Luiza papel no diário tá em tendência de baixo com algo aqui até 1,83 no 60 minutos que ela tá um pouquinho melhor tá com bastante suporte até 2,49 então ponto aqui é 2,49 perdendo 2,49 ela cai direto via varejo também tende a cair até mais ou menos aqui 2,25 se resolver da maluca de subir aí ela tem que romper 2,50 ela vai vir buscar 2,95 nós americanas do nada deu uma subida forte tende tá com uma leve tendência aqui de continuar subindo até os 12 mas vamos ver aqui o diário porque antes de chegar nos 12 tem aqui essa resistência em 10,44 tá tá vendo lá tá fazendo topos e fundos ascendentes aqui mas os rocks são todos abaixo de zero então não confio muito nessa alta b3 também fazendo uma altinha no gráfico de 60 minutos aí eu nem me animo muito porque eu sei que tem resistência aqui ó tá vendo 14,83 14,88 mais ou menos muita resistência então não dá para confiar nessa subida de b3 boba mesma coisa não dá para confiar é nos 60 minutos poderia vir até 110 111,10 mas no gráfico diário eu tenho aqui uma resistência fortíssima na região dos 112 Eletrobrite continua com viés de queda né eu fiz esses dois desenhos né se ela rompesse aqui ela ia subir ela não rompeu e esse aqui que eu fiz com essa para seguir a sequência que é uma mais natural é que aconteça isso principalmente porque eu tinha uma linha verde aqui em cima então ela deve continuar caindo semig pode dar uma caidinha aqui antes de voltar a subir tá antes de voltar a subir então vamos esperar esse mig abrir o brape tá acima da linha verde ainda tem um leve viés de baixa eu não sei eu acho que não não perderia esse esse suporte aqui mas se perder esse suporte pode vir até aqui tá aí o problema não é cair problema quando vai quando for subir ela vai ter que enfrentar de novo essa resistência aqui mas eu tô de olho no papel aí para entrar também trocar posição que eu tenho de um papel trocar posição por outro ambev na nessa consolidação é terna porém até na diária também tá tá consolidada muita resistência aqui ambev só vai ficar boa acima de 1523 tá bom pessoal acho que é isso acabou não esqueça aí de seguir o canal a noite tem fechamento no alvo não percam agradeço a todos aí cuidado hoje é mais dia de observar vamos esperar aí o mercado o que o mercado vai entender né o que o mercado vai tomar de decisão e aí a gente olhando o gráfico aqui consegue acompanhar bem para onde que o mercado vai tá bom brigadão gente um abraço e aí